É rapaziada, hoje o Vasco foi eliminado pelo São Paulo dentro de São Januário Olha, o Vasco até poderia ser eliminado ali no futebol Porque o time do São Paulo realmente é melhor tecnicamente É um time que vem há mais tempo aí sendo treinado pelo Crespo do que o Vasco pelo Lisco Então é um time que tem uma ideia de jogo mais solidificada Mas o jogo começou ali da forma que todo vascaíno sonhava que poderia começar, né? O Vasco começou pressionando o São Paulo, marcando alto Mostrando que queria classificação Mostrando que seria um time que jogaria com o peito aberto para cima do São Paulo Como o Vasco tem que ser para honrar toda a sua história Só que aí começaram a acontecer algumas interferências por conta da arbitragem Alguns lances capitais que poderiam ter mudado totalmente o rumo do jogo E o primeiro lance aí que eu vou mostrar para vocês passando aí agora na tela É um pênalti do Miranda em cima do Léo Jabá Vai estar até aparecendo para vocês o rosto do Léo Jabá depois marcado ali com a mão do Miranda Esse lance se fosse no meio de campo, se fosse um lance ali no grande círculo Com certeza o juiz marcaria falta e ainda daria um cartão amarelo para o Miranda Porque ele tocou no rosto do Léo Jabá e segundo as novas recomendações da FIFA Esse lance é para cartão amarelo É um lance que os árbitros estão marcando direto Então aí começou o primeiro erro da arbitragem Não só no modo de ver, até você que torce para o São Paulo tem que assumir Mano, isso foi pênalti, cara Se fosse ao contrário, você estaria reclamando e estaria querendo pênalti para o seu time Então agora não seja clubista e assuma a verdade, mano Depois tem um lance ali do gol do Vasco Gol que a bola supostamente tocou no braço do Juninho Dependendo do ângulo que você vê, você vai ver o toque Dependendo do ângulo que você olhar, você não vai ver o toque Mas o Darão que foi lá, olhou, tudo bem Anulou o gol Mas o Vasco estava muito bem na partida Independente desse gol anulado Se foi bem, se foi mal anulado Se teve ou não um toque do Juninho O Vasco continuou muito bem na partida Continuou pressionando o São Paulo O São Paulo não conseguia jogar O Vasco ali com um meio campo muito vibrante O Juninho marcando muito bem O Zeca entrando pelo meio Fazendo talvez sua melhor partida aí pelo Vasco O Zeca, cara Jogando com raça, jogando com vontade Entrando firme nas divididas Um Vasco não marcando, só olhando Mas um Vasco marcando de verdade Dando bote, roubando bola no campo de ataque Querendo fazer o gol O Léo Jabal ali ligado na partida 100 por hora O Morato fazendo um bom jogo Até o Martins Gabriel, que é um jogador que dorme em campo Estava ligado hoje no jogo Então o Vasco entrou ali para buscar realmente a classificação contra o São Paulo Só que aí, após o lance da expulsão do Léo Jabal Um lance que na hora o Daronco deu só o cartão amarelo Mas que depois foi para o VAR Depois ali que o comentarista da Globo acabou falando que era lance para expulsão E imediatamente o Daronco puxou o cartão vermelho E expulsou o Léo Jabal Tudo bem, é um lance que você pode contestar Difícil você contestar Realmente o pé do Léo Jabal acertou ali o Reinaldo Uma parte difícil, né? E o Vasco ficou com o jogador a menos Mas mesmo o Vasco com o jogador a menos Continuou pressionando o São Paulo, cara Até que saiu o gol do São Paulo, né? E aí eu separei aqui para vocês os lances, rapaz Para a gente ver junto Primeiro esse gol aí anulado do Vasco Seria o gol do Cano 21 minutos O Vasco faz o gol com 21 minutos, cara O jogo era outro O jogo era outro Mas antes desse gol do Cano Que é mais contestado É o pênalti não marcado ali No Léo Jabal, cara Porque se o Vasco faz ali já o gol Depois do pênalti marcado O Cano dificilmente erra a pênalti Então seria uma vantagem Que com certeza depois A história do jogo seria outro Provavelmente o Léo Jabal não entraria já apilhado Daquela maneira como ele entrou no Reinaldo Aquela entrada do Léo Jabal Logicamente foi consequência Das marcações do juiz dentro de campo O cara sabia que sofreu um pênalti que não foi marcado O jogo estava pegado O jogo estava duro O jogo estava difícil E aí o jogador realmente ele fica mais exaltado De uma entrada ali Que não era para ter acontecido Olha lá Daronco Explicando Daronco Meu Deus do céu, cara Já tinha gente falando antes Arbitrante do Daronco Que ia ser difícil E aí o gol do São Paulo depois, né Empático já com um a menos Gol do Rigoni Esse lance aqui é emblemático, cara Um, dois, três zagueiros O lance começou em uma falha do Hernando Hernando que Ninguém sabe como se tornou jogador de futebol Mas se tornou Aí três zagueiros E o atacante do São Paulo Que nem é um centro avante Cabeceia sozinho, cara Isso é vergonha Isso é vergonhoso Erro técnico do Vasco Mas, porra, o time já com a menos O time já com a cabeça mexida Você pensa que não Mas influencia O time estava em uma vibração O time estava vibrando de uma maneira Dentro de campo O time estava jogando bem E do nada vem um balde de água fria Aí o São Paulo faz Um a zero para cima do Vasco, né, cara Um segundo tempo O São Paulo vai lá Vai fazer o segundo gol aí Um chute do Benite Que a bola desvia No Leandro Castanho E mata totalmente o Wanderlei Se a bola não toca no Castanho Wanderlei pegaria a bola No meio do gol fácil, né, cara Mas a bola desviou Tudo errado para o Vasco, cara Tudo errado É impressionante, mano E aí vai vir um gol do Vasco, né Com o Zeca Gol do Vasco com o Zeca Que foi uma jogada do Sarrafiori com o Zeca O Pablo, mano Quem é o Pablo Vai querer fazer gol de letra no Vasco, mano O Pablo perdeu uns 5 gols de cara Que eu, que nem sou jogador profissional, faria, mano Horroroso Perebento E aí o gol do Vasco O Zeca bateu A bola pegou no Reinaldo E o gol do Vasco Só que aí depois desse gol do Vasco Surpreendentemente Aí que entra a parte do escândalo de arbitragem Rapaz, aí que entra a parte Um lance de pênalti ali Ou falta Um lance bem duvidoso Você tem que pegar E olhar se tava dentro ou fora da área Do Nestor em cima do Matias Galar Até o próprio comentarista de arbitragem Falou, porra Falta Lance ali pra VAR ver e tudo mais Não foi visto O Daronco Sequer deu falta E no lance seguinte O que que acontece Acontece uma expulsão escandalosa Do zagueiro do Vasco Leandro Castan Você vai ver o vídeo Vai ver que o Leandro Castan Sequer toca no atacante do São Paulo Inventaram que teve toque na passada Não teve porra nenhuma de toque em passada Não teve toque nenhum Ele tropeçou ali no chão mesmo Sozinho Com o VAR O mais impressionante é que tem VAR Eu vi aqui Qualquer um viu Não teve toque Mesmo assim O VAR sequer tirou o cartão E aí depois Veio a revolta do Lisco O Vasco Já com dois jogadores a menos Ali no jogo São Paulo tocando bola atrás O Vasco Uma coisa que Pelo menos você não pode criticar Hoje o Vasco É que o time não faltou vontade O mesmo time com um a menos Correu O time com dois a menos Correu Buscou a vitória o tempo todo Cara Não se acovardou E aí Essa atitude que a gente quer ver Desses jogadores Não aquele time apático Que jogou contra o Botafogo Não aquilo A gente quer ver um time Que corra Que se doi dentro de campo Que entregue a vida ali Independente se vai perder Se vai ganhar Se vai ter Garfada aí da arbitragem A gente pode colocar assim O que fez o Jânio Sondaronco Porque pelo amor de Deus Que a arbitragem nojenta Mas o futebol brasileiro é assim Aí depois ele ainda vai Expulsa o Lisco Porque a gente entende Imagina você técnico Vendo o seu time Tendo ali vários lances Duvidosos Lances estranhos Sendo marcado contra ele Você fica puto da vida Você fala mesmo É futebol É sempre assim É um xinga no outro mesmo Não tem essas coisinhas não E aí o Daronco vai lá Expulsa o Lisco O Lisco já tinha falado Que o Daronco estava mancando Porque realmente o Daronco Não corre dentro de campo Ele anda Dando trotezinhos Sempre longe das jogadas Muito mal posicionado E foi isso cara Não desmerecer a classificação Do São Paulo De forma maneira alguma Até porque o São Paulo Não tem nada a ver com isso Foram erros de arbitragem O São Paulo não tem nada a ver O São Paulo foi prejudicado Aí no final de semana E hoje o São Paulo Foi beneficiado Mas o erro central Está na arbitragem Não é falar que um time Está roubando o outro Não O erro foi da arbitragem Foi da péssima arbitragem Do Anderson Daronco Da equipe do VAR E o que é mais surpreendente Cara É tipo aquele lance Do pênalti no Léo Jabá Mano Tem VAR Chama o Daronco Para dar uma olhada Naquele lance Ele com certeza Talvez se ele tivesse visto No VAR Porra Teria marcado o pênalti Não é possível Mano Não é possível Você não dar pênalti Mano Depois o jogador do Vasco Sai com o olho ali Marcado Nossa não houve nada É incrível O Miranda estava pressionado Por 3 dentro da área Soltou o braço Na cara do Léo Jabá Se é no meio de campo Ele vai lá Da falta Da cartão amarelo E tudo mais Mas não tem peito Para marcar Quando é dentro da área Atitude covarde No meu modo de ver Comenta aí embaixo Sua opinião Foi isso O Vasco fez 30 minutos bons 30 minutos bons Depois da expulsão Do Léo Jabá O time ainda Tentou continuar Mas muito cansado É difícil Correr com a menos Preencher espaço Da mais contra o time Do São Paulo Com um time que toca Bem a bola É um time Que sai de trás Tocando Então é complicado Mas a gente pode Pelo menos aí Falar que o Vasco Está de parabéns Pela vontade Que teve dentro de campo E parabéns aí Ao Zeca Que pra mim Foi o melhor jogador Do Vasco Hoje em campo O cara foi o cara Que correu Um cara que se dedicou Um cara que marcou E ficar em um alento Pra Série B O Vasco jogar assim Na Série B É o que eu falo É porque Chega na hora Não repete O Vasco repete Essa atuação Contra o Vitória Na Série B Marcando e se impressionando O Vasco vai lá E ganha fácil Do Vitória Com todo respeito ao Vitória Está na colocação Difícil na tabela Mas porra É isso cara Tem que fazer isso Todos os jogos São Paulo está de parabéns Com a classificação Na Copa do Brasil Mas A arbitragem Ridícula 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 Arbitragem Sem noção Escândalo Escandaloso Não sei o que vai fazer Alexandre Pássaro Jorge Salgado Se vou tomar alguma providência Algo do tipo Porque Do jeito que está aí Se se repetir Essas arbitragem Essas atuações Meu Deus do céu Chega a dar nojo Mas é isso Vocês curtiram o vídeo de hoje Like Se inscreve no canal Ativa o sininho Eu ficando nessa Por hoje é isso Aqui nos braços Franchês Fui Fui Tchau 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 Obrigado.